A jogada do gol do Jacaré começou em uma cobrança de lateral. Depois da tabela, a Aleilson tocou para Adriano, que na sequência tocou para o Heller finalizar. 1 a 0 para Gominas. O Plácido de Castro empatou aos 29 do segundo tempo. Sandro Goiano recebeu na área, girou e mandou para as redes. 1 a 1 foi o placar do jogo em Rio Branco. O Plácido de Castro empatou aos 29 do segundo tempo. O Plácido de Castro empatou aos 29 do segundo tempo. O Plácido de Castro empatou aos 29 do segundo tempo.